Oi, gente. Oi, turma 101. Tudo bom com vocês? Aqui é a professora Rafaela, de Sociologia. Na aula de hoje, daremos continuação aos nossos vídeos de aprofundamento de conteúdos. No vídeo de hoje, nós vamos nos dedicar ao aprofundamento de conteúdos dos capítulos 3 e 4. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui, para que ele está na sua vida. Vamos lá. No capítulo 3, nós nos dedicamos a entender a fundo os pensamentos do Karl Marx e do Emílio Durkheim, certo? Como vocês sabem, esses dois pensadores fazem parte do tripé da Sociologia Clássica, junto com Max Weber. E, logo no início do capítulo, ele já nos chama para refletir, propõe diversas questões para a gente pensar sobre elas, sobre o nosso papel na sociedade, sobre como a sociedade nos influencia e como nós influenciamos a sociedade. Afinal, para a gente construir essa sociedade que nós queremos, é fundamental que a gente se mantenha constantemente refletindo sobre as nossas práticas, certo? E, logo no início do capítulo 3, nós somos chamados para essas reflexões. Depois, nós vamos ter dois momentos separados nesse capítulo 3. Um momento onde a gente dá o foco para o Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais, segundo o Karl Marx, e depois as instituições e o indivíduo, segundo o Emílio Durkheim. A gente já sabe, nós vimos e vamos rever diversas vezes, o pensamento do Marx, certo? Eu já falei isso para vocês também, a lente de análise social do Karl Marx vai ser classes sociais, mais especificamente a luta de classes, certo? Por quê? O Marx, ele é um crítico do capitalismo. Então, para ele, a gente só pode compreender a vida social contemporânea através da luta de classes que vai ocorrer, que é uma característica inerente do capitalismo, do modo capitalista de se viver. O nosso aprofundamento vai ser a respeito das instituições e o indivíduo, segundo o Emílio Durkheim. Do mesmo jeito que eu falei para vocês que a lente de análise do Marx é a luta de classes, a lente de análise do Emílio Durkheim é as instituições, certo? Então, quando a gente fala de Durkheim, tem que lembrar das instituições, certo? Por quê? Porque, para ele, a sociedade vai sempre prevalecer sobre o indivíduo. Por quê? Porque a sociedade estabelece regras, normas, costumes e leis que vão assegurar a perpetuação da sociedade, da estrutura dessa sociedade, do jeito que a gente conhece. Ou seja, são essas normas que asseguram que a sociedade vai ser mantida, certo? E isso vai ser independente do indivíduo e forma uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva vai ser a que integra os membros da sociedade, certo? Essa consciência coletiva se solidifica em instituições que são a base da sociedade, certo? E que ele vai ali denominar essas instituições como sendo toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade. Que instituições são essas que a gente pode elencar? A família, a escola, o sistema jurídico, o Estado. Todos esses são exemplos de instituições que, para o Durkheim, vão congregar os elementos essenciais da sociedade e vai dar sustentação e permanência. O Emílio Durkheim dava tanto valor, tanta importância às instituições, que, inclusive, ele define a sociologia, essa ciência que ele ajudou a construir, como sendo a ciência das instituições sociais de sua gênese e de seu funcionamento. A herança passada por intermédio da educação e gerações futuras são os costumes, as normas e os valores que os nossos passados e antepassados, os pais, eles nos deixaram. Cada membro da sociedade sabe como deve agir para manter essa coesão, para não desestabilizar a vida comunitária. E o que acontece? Se você não age, você não atua conforme é esperado, a gente tem um sistema penal que está ali incumbido de julgar os seus atos, as suas infrações. Caso você seja condenado, você é retirado da sociedade, você é retirado do convívio social, levado para uma prisão, onde você vai ser reeducado para poder reintegrar, assim, posteriormente, a sociedade. Certo? Já no capítulo 4, nós nos aprofundamos, nos dedicamos a estudar o último pé do tripé da sociologia clássica. No capítulo 3, falamos de Marx e Durkheim. No capítulo 4, falamos de Max Weber. E a lente do Max Weber é a ação social, certo? Que é o tema do nosso aprofundamento. O Weber, o Marx e o Durkheim, eles têm pensamentos diferentes, certo? O Weber, por exemplo, ele vai na contramão do Durkheim, porque o Weber tem como preocupação central compreender o indivíduo e suas ações. Ou seja, o Weber, ele tem reflexões. Por que essas pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para os seus atos, certo? E, com isso, ele vai trazer, ele vai criar o conceito da ação social, certo? Por quê? Porque o conceito básico da ação social vai ser entendido como um ato de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação quanto a ação dos outros. Ou seja, você age da forma que é esperado com que você tenha aquela reação, certo? Para o Marx Weber, ele diz que a ação social não é idêntica a uma ação homogênea de muitos indivíduos. Por exemplo, quando diversas pessoas estão caminhando na rua, começa a chover. Todo mundo vai abrir guarda-chuva ao mesmo tempo que quem estiver com guarda-chuva. Essa ação, ela está orientada, não é um comportamento de manada, mas sim por uma necessidade de se proteger na chuva, certo? O Weber, ele afirma que a ação social não é idêntica a uma ação influenciada, que ocorre frequentemente nos chamados fenômenos de massa. Por exemplo, quando há uma grande aglomeração, muitos indivíduos agem influenciados por comportamentos grupais. Ou seja, fazem, agem de uma determinada forma, porque todos estão fazendo. Dentro dessa ideia da ação social, o Weber, ele agrupou as ações individuais em quatro grandes tipos. A primeira vai ser a ação tradicional, certo? O nome já dá dica para a gente, tem a ver com tradição, tem por base um costume arraigado, uma tradição familiar ou um hábito. A segunda é a ação efetiva, que se fundamenta nos sentimentos de qualquer ordem, podem ser sentimentos bons ou ruins, certo? Você vai estar agindo com aquilo que satisfaz as suas necessidades, os seus desejos, os seus sentimentos. Depois, ele falou sobre a ação racional com relação a valores, que é uma ação fundamentada em convicções, como, por exemplo, dever, a dignidade, a ideia da sabedoria, da piedade, ou o comprometimento com uma causa. E, por fim, ele falou sobre a ação racional com relação a fins, certo? Essa ação vai ser fundamentada, baseada numa avaliação da relação entre meios e fins, certo? Para o Weber, esses tipos de ação social, eles não existem em estado puro. Ou seja, quando os indivíduos estão agindo ali, estão vivendo o seu dia a dia, o seu cotidiano, vai mesclar alguns ou vários tipos de ação social. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra, sim, o nosso vídeo de hoje de aprofundamento, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.